Que gostante! Isto é vida! Pisa o pequeno almoço de um dia pacífico! Praia! Nós vamos à praia! É um dia maravilhoso! Vamos aproveitar e pegar umas ondas! Yeah! Nós não queremos ir à praia! Claro que querem! Para um dia de praia perfeito! Iremos precisar de um guarda-sol, pranchas de sacos, raquetes, protetor solar, bolas, colchão insuflável, pátio de borracha, mais doces, pás, toalhas! Tens a certeza que precisamos disto tudo? Agora temos tudo o que precisamos para um dia perfeito! Praia! O que é isto? Está a me levar? Os prédios são cobertos de neve! Os carros são congelados! Até os morangos são gelados! Achoo! Isto não é neve! Isto é gelado! O que é que fizeste à meio-dia de praia? Nós congelámo-lo! Madcon! E tu és a seguir! Frizzlord! Vais passar muito frio! Trick Shock! Toda a Kaboom City irá congelar! Queen Team! Fá! Ataque de gelo! Como não! Isto vai-me esmagar! Ai, tão tonto! O teu plano de dia de praia foi transformado em fazer parte de um boneco de neve gigante! Se eu me pudesse mexer, eu mostrava-te! Primeiro, temos que nos livrar deste gelado! É isso mesmo! Vamos derreter o gelado! Vai, Speck! Liga o forno no máximo e tira-nos daqui! Eu tenho tanto frio que o meu fogo pegou-se! Cormelos, temos que fazer algo! Vai, Speck! Pensa em coisas quentes! Como uma pizza resenhaçada! O seu cheiro delicioso a cais derretido! Chama ardente! Alguém encomendou a pizza? Os heróis libertaram-se! Isso mesmo! Vamos dar-vos o que vocês merecem! Foi uma doce vitória! Vocês vão pagar por congelarem a cidade! Vais-nos levar de volta para a cadeia! Nós vamos escapar novamente sem problema! Não! Vocês não vão para a cadeia! Não desta vez! Não! A praia é insuportável! Leva-nos para a cadeia! Vá lá, Benila! Lá se aproveita a praia! Alguém me tira daqui! E não te esqueças de colocar gosto! E subscrever o nosso canal!